Vamos então para o segundo mapa dessa série, Split, vamos ver como as equipes vêm, imagina o Chamber dos dois lados, vamos conferir agora, e tá lá, realmente confirmado, temos aí a FURIA com QCK de Jet, Mazin de Omen, AbleJ de Sage, Kalil, vem de Chamber e NZR com a Raze, então vem agressivo, e a GameLanders ali com o Fusari de Viper, Vini de Sky, Chase de Raze, DGzinho com o Chamber e o Nyang de Omen. É isso, então, Sutecas, do lado da FURIA, uma proposta que eles já estavam apresentando, que é manter o QCK talvez trazendo a Jet e o Kalil fazendo a função de Chamber, o mapa que eles fazem isso é o mapa da Xbox também, e parece que na Split vão fazer isso também, Sage na mão da AbleJ e o NZR, e um fato curioso agora na Split, Sutecas, é que antes a Astra era muito presente, e agora com o Omen, você tem um controlador que tem uma flash, digamos assim, né, então você não necessariamente precisa trazer o iniciador para jogar esse mapa, né? É, você não precisa trazer o iniciador para jogar esse mapa, eu acho que o fator do Omen, ele causa um elemento surpresa na composição desse mapa, porque você consegue bangar na região do céu da B, na região da rampa da A, você consegue flechar, e esses dois duelistas, eles vão colocar uma pressão muito grande já de começo no round, eles podem fazer isso, mas também eles podem trabalhar de uma forma mais lenta o round, que também é uma opção muito boa. E a gente tá vendo por parte do time da GameLanders, né, o Fuzari vem de Viper, um agente que eu gosto muito nesse mapa, acho que o controle da rampa ali do céu da A, é muito importante quando você tem a Viper, e o DG realmente vem de Chamber, e o Chase vai trazer a Raze, o Chase que já é, jogava de Raze antigamente, né, era muito bom, vai poder puxar esse agente mais uma vez. O importante é que a GameLanders não pode mais perder, não pode nem sonhar em sair derrotado nesse mapa, porque senão a Fúria fecha em 2x0, e vai enfrentar, obviamente, na última rodada do dia, o vencedor de VivoQ de TBK. XR é com você no mapa da Split. Vamos que vamos, meus amigos, bora pro segundo mapa agora, mapa de escolha da GL, e duas composições como a gente acabou de ver, bastante diferentes, duas propostas diferentes, e é o Chase que já começa indo pra cima, ali do Kaleu, 22 de HP pro Kaleu, quase fica pelo caminho. E aí, o primeiro contato é do Chase pra cima do QCK, mas o Mazin já responde, olha o Mazin, sensacional, dois jogadores, o Niang, faz a troca, 3x3, a Spike vem se aproximando, ali com o Fuzari, e vai garantir esse plant com bastante tranquilidade, os três jogadores da Fúria chegando juntos, né. Dois vão pelo céu, o NZR vem por baixo, pela base, e vamos ver se o Kaleu, com essa caçadura de cabeças aí, consegue já encontrar um abate, ali na distância, por cima. O Vini fica mais atrás, e aí o Abel, vem pra cima, Fuzari do outro lado, já foi avistado, tem o Smoke, o Niang dá uma segurada nessa entrada ali pela esquina, e aí o Vini vai tentar o abate, na distância, 34 de HP, tira a cara, ganha tempo, o Niang também não aparece, não se expõe, espera o erro, e aí é o Kaleu quem pega o primeiro, o Niang responde, NZR, leva também, e aí, NZR, o Manito vem com tudo pra confirmar, duas kills, e o pôr pra Fúria, nossa, não deu, e aí eu me embananei todo. É, eu ia falar, se rolasse, ia ser no limite, né, eles demoraram bastante, eu acho que o uso de recurso do time da Fúria, não foi o melhor possível, porque nenhum jogador do time da GameLanders estava na posição, e a Smoke, eu não sei se foi do Niang, ou se foi do Mazin, ali no L, ajudou muito o time da GameLanders, foi do Niang, foi do Niang, realmente, o Mazin tinha se eliminado, o Niang fez uma Smoke que ganhou muito tempo pro time poder segurar, pro Fuzari poder ficar vivo, então, ótimo round da GameLanders, precisa disso, o time da GameLanders precisa ter essa motivação, ganhar pista, ou começar bem, pra realmente impor o seu mapa de escolha, que é a Split. É, um round no detalhe, mas aí, cada segundinho, né, justamente, você smoke, enfim, os jogadores tirando a cara, cada milésimo valeu demais, e a GameLanders sai na frente, precisa disso, né, começar com a vantagem, começar a pontuar, encaixar as balas, e ganhar confiança, Kalil, vem pra cima, já gastaria o seu TP, pegou a informação, os jogadores pelo meio, é o QCK que vai tentar essa batida de novo, né, tem Jet, tem Chamber, todo mundo pra buscar essa primeira kill, mas é o DG de Chamber do outro lado, que faz o abate pra cima do Mazin, NCR, responde de Frenzy, faz a troca, mas tem o Fuzari, segura o dedo, leva dois, quase o terceiro, fica pelo caminho, Niang, lá no meio ainda, leva o Abel, e agora, apenas o QCK contra dois, mas o Niang tá miado, hein. Ele tá de Phantom, cara, é uma trocação ali, interessante pro QCK, independente do resultado do round, pra Fúria já foi excelente, né, tirou três armas, o QCK eventualmente pode jogar essa Phantom fora e jogar de xerife, pra mim seria muito inteligente se ele fizesse isso. Mas o Vini tá esperto, opa, teve a chance, pega a informação, continua cravado, e o Niang é quem leva, ponto da Gelli, 2 a 0. 2 a 0, então a Gelli consegue aí, né, jogar o round contra uma Fúria que tinha trazido ali alguns armamentos, tava ali buscando, conseguiu fazer essa infiltrada, tava fazendo esse split, e cara, raldão ali, né, bom ponto pra Gelli começar já estabelecendo uma economia, conseguindo trazer de volta também em xerife, confiança, né, esse primeiro mapa aí com muitos erros, e agora começar melhor, principalmente que tá nesse lado atacante, né, vamos ver agora, porque agora é round bônus, e devido a essas perdas de armamento aí nesse último round, não vai poder comprar, vai ter que vir com pistolinhas ali contra Phantoms e Vandals aí nas mãos da Fúria. É isso, round favorável agora pra Fúria que se defende sair do zero, vamos ver o tease, vem ali com a Bang, o Falcão do Vini, a entrada do NCR já tá muito morto, e o Vini finaliza, Fuzari de Frenzy, começa bem demais a equipe da Gelli, que abertura, que entrada, QCK responde, a Spike vai sendo plantada agora, a vantagem ainda da Gelli melhora agora com essa aqui, o do Niang, e o Abel vai chegar sozinho ali pelo céu, pra tentar garantir esse clutch, que parece complicadíssimo, já tem ali o manto sombrio, Niang fechando a visão pelo céu, ele fica preocupado com o jogador por baixo, mas não tem ninguém, e aí ele vai perdendo muito tempo, a Gamelanders vai confirmando o seu terceiro ponto, e num round, como a MD comentou, né, com uma desvantagem, muitas pistolas, roundão, hein, Spike? Que aula! Exato, e era um round onde a Gelli vencer vai dar um boost financeiro neles, absurdo, porque eles vieram ali com Frenzy, xerife, o Niang tava ali de Guardian mesmo, mas de maneira geral foi um round que a Gamelanders não tinha armamento tão forte pra ganhar, e mais uma vez entra num ponto que a gente falou ontem, no jogo da VVK de Contralaud, o potencial que um KO, e nossa, o Niang acabou caindo também, perdeu a Guardian dele, o potencial que um Sky e um KO tem de popar no meio de parede da Viper e smoke é absurdo, cara, você tem que ficar atento, você não pode mais fazer uma smoke muito pra fora, porque senão você é surpreendido, e foi o que aconteceu, a pop do Vini acabou com os jogadores da Fúria, ficou Nizerre cego, o Mazin ficou cego também, então você vê que um recurso bem utilizado pode garantir um round bônus, então Gamelanders tá de parabéns, jogou bem demais, 3x0. E o que eu queria falar também, OxxR, cara, que recuperada, né, de postura da equipe da GL, estouradinha aí, impecável, pra deixar a confiança lá em cima num round que tava sem grana. Exatamente, agora vem pra mais um round melhor armada, a equipe da Gamelanders já tem ali ultimate do Fusari, e o QCK marcando ali pelo céu, fica cego, tira a cara, apenas de Marshall com o QCK, o Spike já foi plantado, round muito tranquilo, muito favorável, pra Gamelanders confirmar o 4x0, é só não vacilar. Opa, QCK, será que ele imagina que tem jogador por baixo dele? Ele vai cair, e aí o Chase já consegue esse abate, Abel Jay vem se aproximando, agora ele sabe e consegue a troca, mas cai também o Abel na sequência, Nizerre, leva o Vini, fica num 3 contra 3, o tempo vai passando, olha a Nizerre de novo, será que dá pra acreditar? A equipe da Fúria vem pra cima, não desiste, mas Niyang, Fusari, Niyang, mais uma vez, 4x0, Gamelanders, início avassalador aqui na Split. É isso, cara, como eu falei mais uma vez, a GL estava precisando de um momento assim, na série de modo geral, porque na Ascent não conseguiu, e a gente sabe do potencial desse time, da Gamelanders, então, começando muito bem, aplicando um 4x0, a gente falou no pré-jogo, o ataque da Gamelanders nesse mapa é muito forte, eles conseguiram bons resultados contra a equipe da Laudy, se não me engano, teve um jogo contra a Liberty também, que eles jogaram muito bem nesse mapa, então, assim, não é nenhuma surpresa a Gamelanders jogar bem nesse ataque. É, Gamelanders já vem aí jogando Split há um tempo no campeonato, foi pique em várias oportunidades, contra a Laudy, contra a TBK, contra a Liberty, então, não conseguiu vitória em todos os confrontos, apenas contra a Liberty, mas ainda assim, é um pique, é um mapa de conforto da equipe da GL. E agora, vamos ver o DGzinho, né, se aproximando ali com o seu Tour de Force, com a sua Ultimate, round bem armado da equipe da Fúria, com o QCK já de Operator. E a passagem pela corda, a equipe da GL tem o domínio do meio, a Spike fica ali com o Vini, que tá preocupado com as costas, mas olha só, já o domínio de espaço, que a Gamelander já construiu, mas a primeira kill é do QCK. Vini vai quebrando agora essa barreira de gelo, olha o tempo também passando, né, Gamelander sim rolar demais. Pode se complicar no tempo mais uma vez, a gente já viu isso acontecer na Ascent. E pra cá, pra B, são três jogadores na defesa. Tem o NZR ali por cima, e agora vem a entrada, passa o primeiro, Kalil, já puni ele, pega a informação, o bazinha aparece pra Lê Malvini, cai o DGzinho, na mira do NZR, e aí, meu amigo? Azedou pro Niang, sozinho no mundo, ficou lá pra trás no meio, e a Fúria sai do zero, QCK de novo, 4x1 no placar. 4x1 no placar, agora no round perfeito da Fúria, o QCK começou muito bem, punindo o Fusari, porque é algo que eu até falei que o Sutecas no pré-jogo, a Viper tem o potencial muito forte de fazer domínio do céu, então assim, a Fúria tem que ficar atenta o tempo inteiro, com essa infiltração, e aí, eu acho que, eu não sei se essa paranoia foi do Niang, eu acho que foi, ela veio um pouco tardia, porque essa paranoia, ela tem que vir no momento que os jogadores estão subindo a escada, porque pra justamente você colocar o time da Fúria pra correr, e aí você ganha espaço, chegou um pouquinho atrasada a paranoia no Niang, mas tudo bem, 4x1 até aqui. Ainda na vantagem, mas olha aí, a Fúria tem algumas ultimates, e tem o QCK, que velocidade, que reflexo foi pra cima dele, o Chase voando, e o QCK tava cravado, não vacila. Olha, XR, você é o Ness com você. Foi vacilo? Não, acho que foi muita sorte do QCK, ele tava cego, cara. É reflexo. Ele tava cego, bom, tudo bem. É que ele 1, 2, 3 atireiou. Ele atirou ali pra tentar daxar logo na sequência, mas o Abel quer secar, então vamos colocar que foi um mérito absurdo dele, né? Até a gente vê a tela dele pra saber o que aconteceu de fato, né? A gente dá os méritos. Mas tá lá, a sorte também acompanha os campeões, né? E vamos ver como que a Fúria trabalha agora na vantagem, 5 contra 4. Tem Falcão aqui do Vini. Olha a posição interessantíssima ali do Abel, mas o Vini vai esperar por ela, e vai conseguir esse abate. E agora o Kalil responde, mas é trocado na sequência, fica no 3 contra 3, tudo igual de novo. NZR começa a rotacionar, mas não tem muita gente ali, só o Mazin, né? Pra tentar se defender nesse ponto A. E aí a equipe da GameLanders vai rotacionar de novo, só que o NZR tá esperando por isso e vai ter bait pra ele. QCK, chama atenção, e aí? NZR! Pega apenas um abate, já sabem da posição do QCK, vem rastreadores, ele destrói o primeiro, vem na ultimate, consegue ganhar tempo. Olha aí, 15 segundos do relógio, o QCK fugiu, hein? Vai abrir de operator pra cima do Vini, é Spike! Ficou lá em cima, e aí Fuzari? Vai fazer o quê? Sem tempo, tem que ser na bala o Mazin. Opa, vai ficar exposto, ele vai dar chance! Meu Deus, Mazin! O Fuzari vai pra cima e vence o Clutch! Sem tempo, mas com ajuda, tá lá, 5x1 é mais um da GL! Olha, se eu sou o QCK nesse momento, eu dou um tapinha ali na cabeça dele, cara. Não podia, XR, não podia ter dado essa kill, faltava pouquinho no cronômetro, o Fuzari já tava indo pra cima, o Mazin tinha que correr pras colinas. Eu não sei se ele já tinha essa informação de onde a Spike tinha caído, mas, na minha opinião, devia ter só saído fora essa kill ali. Agradecer ao Fuzari porque foi um raldão aí que ele tirou do bolso. Cara, eu acho que eu entendi o que aconteceu. Acho que a informação foi que a Spike dropou, só que eles não sabiam que a Spike tinha dropado em cima. Então, quando o Mazin escutou o Fuzari correr, ele se antecipou porque ele achou que o Fuzari fosse pegar a Spike embaixo e correr pro plant. Então, aí ele não conseguiu correr, acho que ele não quis bunar, não quis sair correndo. Então, acho que foi isso que aconteceu. É, tá aí. Um round com muitos detalhes, né, com aquela kill inicial do QCK e aí, com esse tempo, o relógio no limite. Agora, NZR, pega o primeiro, Mazin eliminado, olha o Vini, mais uma dele. Faz aí o duplo abate, garante a vantagem boa pra equipe da GameLanders que vem com tudo nessa split, hein. Spike plantada. Aí, Spike plantada, com tempo de sobra dessa vez. 4 contra 3. Vamos ver o que a Fúria vai aprontar, né. Tem ali o teammate do Kalil. Mas a situação não é das mais fáceis, não. Tem ali o Manto Sombreu que atrasa bastante, é o QCK quem vai buscando o contato. Teve jogador por baixo, gasto deste, pega o DG que se expôs, não precisava. Mais um na conta dele. Kalil, vem pra cima, QCK! Aparece, aparece, vai tomar um por um. Ponto da Fúria, 5 a 2. Cara, o que o QCK tá jogando é brincadeira, de verdade. Ele tá dando o tiro e matando, matando o cego, matando andando, matando parado, tá matando de tudo quanto é jeito. Ele tá conseguindo buscar esses rounds de volta pra Fúria e são rounds muito, muito importantes. E eu queria destacar um detalhe pra GL, que eu tô vendo que eles estão muito perdidos, assim, no meio do round ou até na forma de começar o round. Eu acho muito importante eles começarem a trabalhar um pouco mais essa rampa, aproveitar um pouco mais o padrão dessa Viper, porque eles estão aproveitando muito, muito pouco e isso traria uma vantagem muito grande pra parte deles, que eles tirariam a informação do time inteiro da Fúria, trabalhando somente pra essa rampa e com certeza eles iam conseguir ter um resultado melhor durante o round. E outra coisa que eu queria pontuar também é que o AbelJ só tá fazendo essa parede, nessa rampa, ele já tá deixando aquele local um pouco isolado e o que permite o seu time já fazer rotação e reforçar o meio. Então, assim, a todo momento a Fúria tem informação, o QCK, ele tá solto pelo mapa, ele joga pelo meio, ele joga pela corda, ele vai lá na B, ele pega 4 abates aí em um piscar de olhos, muito também por esse espaço mais uma vez que a GL tá deixando pra Fúria. Acho que um ponto que a gente pode falar também é em relação às brechas que a GameLanders deu agora nesse After Plant, eram 4x3, a vantagem gigantesca pra eles, tinha uma aorbe do Fuzari bem na boca do céu, justamente pra não deixar o QCK pegar esses abates, aí o DG deu a cara, o Fuzari se espotou, o QCK deu um kickshot no Fuzari, então, assim, é um round que até a GameLanders pausou o XR pra acalmar os ânimos, né, porque não pode perder um round assim. É, a GameLanders começou muito bem, mas perde um round que não era pra ter perdido, agora olha o Chase, vem o Tado, não consegue acertar ali na esquina, e aí o Massins volta pra punir, né, bala na testa, o Vini responde, Kalil traz a vantagem pra equipe da FURIA, mas o Fuzari deixa tudo igual de novo, 3x3, a Spike tá plantada. E aí, meu amigo, round ainda de pistolas pra GameLanders, apesar da sequência, né, de vitórias, a economia não tava tão boa, mas o DG consegue ainda assim levar o dele, 3x2, olha aí, QCK, ele vai tentar de novo, vem pra cima, conseguiu escapar dali o Fuzari, dois jogadores por cima, NZR, leva o Nyang, vem o NZR voando pra buscar mais um, é o DG que leva o QCK, e agora? É no X1, DG por cima, NZR embaixo, vai gastar o cartucho de tinta, não acerta, clica na Spike, chama a movimentação, vai ganhando muito tempo, estreifa, joga demais o DGzinho agora, já deu a volta, toma na cara, mas garante o ponto, é mais um da GameLanders, 6x2. É isso cara, GameLanders, rápida recuperação, foi um round econômico, viu? Não foi armado da GameLanders, eles vieram só com algumas armas, e mesmo assim, ótima entrada em Spike Site da A, eu ainda acho que o Mazin tá com um pouco de problema de segurar, tanto a B quanto a A, ele não tá conseguindo ganhar muito tempo, né? E quando você joga de homem, cara, você pode até certo ponto, ou você comba com algum jogador pra usar a paranoia, e esse jogador aparecer em cima do recurso, ou você utiliza as Smokes pra pelo menos segurar um pouquinho os jogadores, né? E nem isso ele tá fazendo, nem a Onway, padrão do homem, ele tá conseguindo fazer nesse Spike Site da A, 6x2. 6x2. E a GameLanders vem mais uma vez, round rápido pra esse ponto A, e o Chase garantindo aqui o pra cima do Mazin. Olha aí o Vini, tá jogando bem o Vini também, mas dessa vez Calil. Contado, né? Consegue deixar tudo igual. Tem também o Ultimate do Fuzari, o Plant da Spike já aconteceu, que vai ser difícil pra Fúria sem armas, né? Tem o QCK agora de Phantom, né? Mas, sem muito armamento pra tentar no meio dessa Ultimate trazer o round. Parece improvável, né? O Chase pega mais um e tá lá. Acho que aqui, bem difícil pra Fúria. O Chase leva o terceiro dele no round. A gente vai ver aqui o Fuzari no meio da sua ult e consegue encontrar o QCK. Sobra apenas o Able. Ele vai ser encontrado mais uma do Chase, hein? 4k do Chase e 7x2 pra GameLanders. É, parece que agora a GL tá trabalhando mais pra esse ponto da A, vem dando muito certo, né? Gosto da movimentação que o Chase vem fazendo pra garantir espaço de forma muito rápida. E aquilo que o Spaka falou, acho que o Mazin ali sozinho não tá conseguindo dar conta de atrasar, de segurar, pro retec chegar a tempo. Tudo bem, a gente tem que levar em consideração que era um round econômico aí, né? Pra equipe da Fúria, mas isso não pode acontecer no armado, né? O AbleJ ali fazendo aquela parede era o jogador que tava ajudando a dar essa segurada, mas ainda acho que é o ponto de mais sucesso que a GL teve até o momento nas investidas. E acho que se a gente olhar, né, o repertório da GameLanders nesse mapa da Split, eles jogam muito bem de ataque. Então não é uma surpresa, digamos assim, ver a GL tão imponente desse lado do mapa. Acho que é um mapa pouco explorado ainda aqui no cenário brasileiro, bato sempre nessa tecla. Poucos times trazem esse mapa do grupo A. A GameLanders jogou, a TBK jogou também, mas do grupo B, por exemplo, poucos times jogaram ou senão nenhuma Split foi jogada, né? Então realmente, GameLanders com uma aplicação tática muito boa, o Chase fazendo um ótimo trabalho com essa Rez, usando o bombinho, a carga explosiva pra pegar velocidade, impulso, dominar a região. Então acho que assim, de maneira geral, o time da GL tá trabalhando muito bem esse ataque na Split dando pouquíssimas chances pra uma Fúria que tá dependendo demais de jogadas individuais, né? A gente não vê uma Fúria muito sólida nessa defesa, muito obviamente também por conta da GameLanders que tá trabalhando bem demais, principalmente com o Chase aí fazendo essas infiltrações e tentando jogar um pouquinho melhor. Vamos lá! Querem brincar? Vamos lá! E já vem aí Ultimate, então, do DG. NZR tem também ali a saúde preparada, e o BoJ também quer secar um ponto de garantir a Tormenta de Aço. E o Nyang também próximo da dele, né? Então, pode ser um round aí com muitas ults, vamos ver. Fúria precisa também começar a pontuar nesse lado defensivo. O Chase vai tentando o combate ali pelo meio, junto com ele e o Vini passaram pra corda e vai ser pra A de novo, né? O Sotecas pediu pra fazer pra A, parece que escutaram, hein? Começaram a atacar mais pra A, só que dessa vez não tem o setup da Viper, né? Quer dizer, fizeram, na verdade, e não... Vão pra lá ou vão voltar? Acho que é um fake, né, Sotecas? É, o QCK tá fechando bem o mapa aí, né? Ele tá conseguindo ficar na frente do padrão da Viper, e isso tá garantindo toda a informação pro time da Fúria. Então, tá sendo um round bem tranquilo ainda pro time da Fúria. Eles conseguem ter uma leitura boa no round. Eu acho que tá bem errado, inclusive, esse setup no céu de dois. A GL já tá com essa leitura e tá se juntando aí pro bongo site B. É isso, então. Dessa vez vai ser pra B. Tá bem posicionado ali também o Chase pra tentar surpreender pelo céu e quatro jogadores pra fazer a entrada ali pela garagem. Vamos ver. Olha aí, NZR já prepara também a sua ultimate pra tentar segurar. E aí, será que a GameLanders recua? Será que vem pra cima? Ele avança, mas olha o tempo. 13 segundos do relógio. E o J tá esperando pelo Chase! E agora vem a entrada a Fuzari, pega o primeiro NZR, responde, Vini, Abel, vai caindo um de cada lado as trocas, mas olha o tempo. Não vai dar! Não vai dar! Será que deu? Meu Deus do céu! De novo não, Spaka! Cara, mas aí, nesse round especificamente foi mérito do time da Fúria que tancou muito bem essa entrada, né? Primeiro, o ultimate do NZR pra ganhar muito tempo da possível passagem da GameLanders pra B. E segundo, Abel J pegando o Chase de lado numa passagem pro Celtic, o Chase achou que tinha marotado, né? Ele não viu nenhum jogador, mas aquela posição da plataforma tá muito forte, que você fica fechadinho ali pro jogador que sobe a escada. Então assim, diferente de como foi na Ascent, onde realmente a GameLanders acabou ali perdendo um pouco do timing, aqui foi um pouco mais mérito da Fúria realmente pra poder tampar esse plant. E olha o Chase, que beleza, hein? Olha aí a movimentação acelerando na direção da rampa. Três jogadores aqui da equipe da GL pra cima do QCK que já leva o primeiro. Consegue escapar. E aí, cinco contra quatro, a vantagem começa pro time da Fúria. A Spike tá lá do outro lado, né? Tá com o DGzinho, mais voltado pra garagem da B. E mesmo assim, a GameLanders vai insistindo nesse domínio aqui do céu. Mazin leva o Bini. Tem mais um, são dois jogadores na batida. E o Mazin pega os dois. E aí, o round nem começou. Parece que já tá acabando. Vamos ver o DG. Oito de vida, trocado, QCK de novo, vem na ultimate pra fazer bonito. E aí, o Niang tentou dar o TP nas costas e tomou de classic na cara. Sete a quatro, ponto da Fúria. Mais uma vez, que é secar soltinho pelo mapa, né? Eu gosto dessa função que ele faz de pegar esse primeiro abate e já rotacionar pra tirar a informação do outro time que tava esperando ele justamente por esse céu da A onde o Mazinho, né, cobriu o gap que ele tinha deixado e ele foi lá pro meio. Consegue pegar mais um abate, mas ensomando ali com ele, que esse AK é muito importante nesses opening kills aí. Tá sendo, mais uma vez, impactante aqui. É o dia desse jogador, XR. E ó, fala dele, hein? Mais uma first kill fazendo a diferença, mas ainda assim, a Game Lenders na frente no placar. NZR vem pra cima é o Kalil quem leva dois jogadores na mira do Kalil. E de novo, né, um round que praticamente já acabou antes de começar. Você tem praticamente três duelistas nessa composição, né, se você pensar com o chamber. É isso, tem que bater ponta, cara. Você tem que agressivar, você tem que pegar essa informação. Você não tem iniciador, você não tem maneira de pegar a informação de outro jeito. Você tem que dar a cara e ganhar a trade. É isso. E aí vai dando certo. Eu ia até complementar o que o Tisha falou, né, que foi orb de barreira da Sage no meio e agressões nas duas pontas, né? Então você vê realmente que a fúria em determinado ponto do jogo, o Sutecas falou que a Gamilenas precisava dominar mais o céu, mas quem dominou as pontas de mapa foi realmente a fúria, né? Então, 7x5 agora. Eu acho que foi uma primeira metade bem justa. A Gamilenas jogou bem demais de ataque, colocou um pouco a fúria na roda. Tiveram alguns rounds ali que a gente poderia até falar que a Gamilenas poderia ter virado até melhor essa primeira metade, se não fosse talvez o QCK, não fosse o round do timing, né? Então, mas gostei da postura da GL e a fúria, principalmente nesse finalzinho aí de primeira metade, se recuperando, 7x5, um jogo ainda em aberto, porque se a fúria vencer esse pisto aqui, fica tudo igual. Então, tem que ver como que a GL vai jogar, porque já demonstrou em alguns outros jogos que a defesa não trabalha muito bem, tem certa dificuldade. Vamos ver se eles conseguiram arrumar pra essa série. Vamos lá. E agora também a composição da fúria nesse lado atacante pode ser um perigo, né? Vamos ver como que eles vão optar aqui por trabalhar nesse round pistol, já tem o smoke ali do Niang, é o QCK quem pega a primeira kill no meio pra cima do DG, já perde uma peça importante aí a Game Lenders. A entrada vai ser pelo céu, dois jogadores chegando pela garagem, tem dois na defesa, Niang, caça a paranoia, já foi explotado, mas o Chase, ainda maroto, vai pegar de lado o primeiro, mais uma dele, que isso? Três kills do Chase, tá com a mira, e aí? A vantagem é da GL, mais o Niang miado, hein? Tem que tomar cuidado com isso, Kalil e NZR com muita calma vão se aproximando pra buscar, Spike ficou do outro lado, hein? Hum, ficou do outro lado da barreira, e aí? Vão perder alguns segundos preciosos, o Niang com 22 de vida ficou pelo meio. E aí? Vão dar volta, vão esperar a barreira quebrar, vão fazer o quê? 44 segundos! Aqui tem que esperar a barreira quebrar, né? Até pra não fazer barulho, eles não sabem da informação do Niang, eles têm info que tem jogador base, porque o Vini fez uma pop de lá, plantar esse Spike XR já é muito bom pro time da FURIA, vamos ver. 30 segundos! Torcendo pra não ter ninguém no céu, olha o NZR, plantou aberto, Kalil tava mirando só pra base, e agora Spike plantada, três contra dois, o Niang vem por cima, dois jogadores vindo pela base, Kalil com o seu caçador de cabeças cravado, esperando o primeiro, hum, olha o timing, gastou a smoke ali no Niang, vem o Falcão, ele abre agora, eliminado, NZR quem pega essa kill, dois contra dois, o tempo vai passando, cartucho de tinta, já vai segurar, já vai atrasar ali a movimentação dos jogadores da GL, mas vem agora, vai ter que ser na bala, tem que ser na mira, Vini, e aí? É só o Kalil, deu a volta, gastou o TP, Vini de novo, com 19 de vida pra confirmar o ponto pra Game Lenders, o Pistol, e o oitavo no placar. Pistol do Chase, né? Vamos ser sinceros aqui, porque o que ele jogou, ele pegou três a base, numa posição que geralmente você pega um ou nenhum, né? Porque o time geralmente olha, olha a mira dele, cara, ele vai pegar no Abel, pega no Mazin, e elimina o QCK ainda, se não é o Chase, esse Pistol, a chance de ser pro time da fura era absurdo, então, muito bem jogado pela GL, com muita calma, paciência, obviamente, mérito do Chase, jogou bem demais, 8x5 pra GL. Tá lá, mais um Pistol importantíssimo pra eles, pra tentar levar pro terceiro mapa. E agora, vem bombinha, ali do Chase, busca informação, é o DG quem vence o duelo. Agora pelo meio, e leva o Kalil, round difícil pra equipe da Fúria, que já começa muito bom pra Game Lenders. lá do outro lado, né, tem o QCK, mas a equipe da Fúria vai tentando fazer a investida aqui pelo meio. Vem ali o Mano Sombrio, tenta fechar a passagem, e o tempo vai passando, e agora, Fuzari, garantindo esse abate pra cima do QCK lá do outro lado, vamos ver pra onde que vai a Fúria, né, com esse Spike aí nas mãos do AbleJ. Chase, tá esperando essa entrada, olha aí, são três jogadores do outro lado, vamos ver se ele vai conseguir se segurar, mas olhou pro lado, olha o timing, Vini responde, mas é trocado pelo Mazin, e agora, é só o Niang vai tentar marotar na própria Smoke, ficou ali, dentro do seu Mano Sombrio, o Mazin foi olhar a rotação e busca o DG, olha o tempo, 34 segundos, é um 2 contra 2, o Niang tá sozinho por aqui, meu amigo, ele vai tentar marotar, vai tentar dar a volta, tá preocupado com o seu, consegue levar o Able, e aí, vai tentar ganhar tempo agora, tenta tirar a cara, o Mazin fica preso ali, atrás desse manto sombrio, o tempo vai passando, 15 segundos, será que ele imagina que o Niang foi pras costas, agora pula, pega, estreifa, tem informação e o Fuzari aparece pra fechar o round, 9 a 5, mais um da GL, mas, assustou, hein? Cara, esse round tava lindo até o AbleJ se separar do Mazin nesse 2x1 ali, contra o jogador, o homem ali, o Niang, ele sabia que tinha um jogador ali, tinha um manto sombrio, ele já tinha feito barulho, feito passos, até pra se movimentar indo lá pra garagem, e assim, separar ali, nesse 2x1, que era o que poderia dar vantagem, a chance de ganhar esse round, foi o que quebrou as pernas aí, quase round, da equipe da Fúria. É, mas ainda assim chegou perto, ainda assim conseguiu tirar bastante armamento da GameLanders e a gente vê como nesse primeiro armado, né, a GL vem com quase nada, uma Bulldog ali no Niang, uma Spectre no Fuzari, e praticamente só isso. Agora o Able marcando aqui o meião, tem muita gente do outro lado ali por parte da GameLanders, né, e se eles tentarem acelerar pra A, pode dar certo, apenas o DGzinho por ali, que tá só com a sua caçadora de cabeças, passa no dash, o QCK, tenta atirar a mira, o DG gasta o TP, se esconde, atrás ali desse ponto A, vem pra cima o NZR, já viu ele, vai ser cercado, um de cada lado, Able J leva dois, cai a casa, cai a defesa, um por um, e a Fúria vem pra confirmar o seu sexto ponto, mas In fica tentando o marote, apenas Niang e Fuzari, que parece que nem vão pra cima os dois jogadores que tinham algum armamento, né, esse pacão? É, eu acho que deveria ir pra cima, acho que eles vão ainda, o Fuzari deve base, ele já tá tentando marcar se tem algum costinha, ele vai fazer essa, esse flanque, o Niang também, ponto interessante aqui do time da Fúria, né, a todo momento, parece que eles sabiam que o DG estava avançado na A, tanto que eles não fizeram nenhum barulho, eles queriam que o DG continuasse avançado, por quê? Justamente pra vir o kit, paranoia, dash do QCK, eles sabiam que o DG dá pelo menos esse TPzinho pro L ali do Spike Site, então assim, perfeição do time da Fúria, basta saber se, olha, que beleza, todo mundo juntinho ali, num pixel, e olha, o Fuzari vai manter essa Spectre, vai, não vai tentar não, vamos ver, vai manter Spectre então, tentar arrancar uma arma, mas não, 9x6 agora, Fúria garante um ponto importante, Zé, porque não perder nenhum jogador, e pouco perder o escudo, se eu não me engano, é fundamental pro time que tá de ataque, principalmente que a economia favorece. E ó, DG já tá de Operator aí, XR finalmente aqui, mostrando um pouco mais das suas habilidades com esse tipo de armamento, vamos ver se já vai começar aí, buscando essa kill, tá no lado defensivo, garantir essa kill e vazar de TP é muito bom. É, com certeza, ele pode ser fundamental, pode fazer a diferença agora pra G, ele é o que ele vai tentar, já fica cravado, tem jogador do outro lado, no strafe, erro de disparo, gasta o TP, mas o QCK não vacila, pelo meio, em cima ali da caixa, surpreende o Fuzari, e o Mazin, já vai tentando surpreender aqui esse avanço, quem sabe ali do Chase, né, pode rolar esse confronto, no long ali da A, o DGzinho continua, buscando esse contato, o Mazin tá esperando, o Chase vem pra cima, olha o timing, o Mazin, com a mira cravada, certa, bala na cara, gasta ali também, a sua paranoia, né, fica tentando chamar atenção, agora sim, o DG consegue punir, e pune o Abel Jay, mas a equipe da Fúria, já tá rotacionando, aqui, vamos ver, olha onde é que tá também, o NZR, né, pode ser completamente cercado, o Niang, tem muita gente, pra ele duelar agora, ele fica pela rampa, no meio, ali da sua smoke, mas aí, acabou a smoke, ele tava completamente exposto, era apenas o Kalil, ainda ficou com 11 de vida, né, mas aqui já foi, tem que salvar, eu ia falar isso, acho que, a não ser que a Fúria, deu uma kill free aí, pro DG, mas mesmo assim, olha onde o Vini tá, né, ele tá realmente só tentando fazer essa contenção, e pra Fúria, mais uma vez, seria interessante não perder muito armamento, né, quanto mais economia você faz, mais chance de você jogar armado, você tem, principalmente agora, numa segunda metade, onde a Fúria tá atrás do placar, vai ser o sétimo ponto, vamos ver se o Vini vai pegar esse abate, não, porque esse CK é muito bom, cara, não tem como, o Vini pode tá cravado, ele vem, abre, dá na cara, realmente muito bom, e o DG, salva esse Operator, né, porque realmente foi no CK do round, por parte do time da GameLanders, e na minha concepção, se eu fosse a Gelli, eu pausaria agora, porque é o segundo round aí, que eles perdem, esse é um round bem mais brusco, em termos de armamento, né, eles fizeram um bom investimento, então, tem que pausar pra conversar, cara, porque, tá me lembrando um pouco, a GameLanders, que faz um ótimo ataque, na defesa, costuma errar bastante, então, pausa agora, conversa, pra ver o que pode sair daí. Vamos ver, né, precisa se recuperar, precisa entrar no jogo agora, e a gente vai vendo aí o replay, né, essas jogadas, aí, que acabaram não dando certo, e o QCK realmente, tá jogando demais, 19 kills pra ele, é o jogador disparado aí, que mais matou, e tá com a ultimate, tem aí, Tormenta de Aço pronta, tem o Vini também ali, com rastreadores, pra gastar nesse round, e agora a batida aqui nessa garagem, vai ser com o Chase, vai gastar o bombinho, pra pegar a informação, tem muita gente da fúria do outro lado, e vamos ver se, é, já destruíram, né, e aí o Chase, continua avançando, renovou ali a Smoke, né, o, o Niang, então, um domínio bem interessante, agora, por parte da equipe da GL, mas tem que tomar cuidado, porque do outro lado, tem praticamente o time inteiro, e aí, ó, os dois times vão deixando o tempo passar, né, olha como a fúria, joga com calma, agora se vê a paranoia, vem entrada, Chase, pega o primeiro, mas é rapidamente trocado, o Niang, vai ter que se segurar sozinho, gasto TP em cima da caixa, tenta pegar uma posição, pra surpreender nessa entrada, mas a fúria, resolve recuar, e vai trabalhar o round, com mais calma agora, já rotacionou também o Fuzari, atrás deles, vem rastreadores, agora vai pegar toda a informação, de que tá todo mundo ainda, né, voltado ali pro meio, pra B, cara, se bem que é um round, compra da Gamelander, eles não tão econômico, né, dificilmente o Fuzari, o Vini vai ter esse ultimate, pro fim do jogo, hein, se ele não pegar a orb, ou pegar a bat, vamos ver, é, acabou gastando, se tivesse rolado uma rotação pra A, e ele pegasse essa inf, que era pra A, mas acabou sendo, não tão útil assim, vamos ver, olha aí, 15 segundos, a fúria vai deixar pra entrar, no detalhe, nos finalmentes, Fuzari, se segura muito bem, duas, três, que isso, Fuzari, três kills pra garantir o décimo ponto, pontaço importante pra Geli. cara, o que que o Fuzari fez nesse round, né, ele simplesmente, não foi problema de tempo pra fúria, é, a fúria tava até com, com o tempo bem administrado por ali, já tinha dominado o espaço, já tinha pego a informação, só que na hora dessa entrada, o Fuzari simplesmente jogou um veneno de cobra ali, que parou um pouco essa entrada, e aí, a, a equipe da, da fúria simplesmente teve que entrar da forma que dava, porque o cronômetro tava apertado, e o Fuzari consegue ali, três abates sensacionais, é o nome, dessa, dessa, desse último round, jogou demais. É isso, e bom, pelo menos os rastreadores serviram pra, e o game landers manter, né, três jogadores ali, pra essa B, e acabou dando muito certo, e vamos ver, que esse EK ainda tem a sua ult, o Chase agora tem também a dele, e o Fuzari com essas três kills também se aproximou. O jogo vai ficando interessante, né, a fúria ainda tem esse armado, mas a grana não tá tão boa, e a game landers se aproximando de uma vitória importantíssima, pra tentar levar pro terceiro mapa, tentar sobreviver aqui no VCT, nos playoffs, agora não pode mais perder, quem perder tá fora, hein. E a entrada agora vai ser pra A. E a ideia aqui, pelo que tem tendo da game landers, é, o Chase ficar numa posição pra ele tentar somar com o root dele, vamos ver como isso vai acontecer. Parece que sim, né, se rolar essa entrada, o Chase ali do seu, pode acabar com a graça, mas é o Vini quem segura o primeiro, agora sim, vem, estraga prazeres, leva três jogadores o Chase, a ondão da GL, mais uma vez, a split vai ficando boa, 11x7 no placar, a não ser que o Mazin, não tem nem tempo, né, pra fazer o milagre, e tá lá, DGzinho finaliza, e a game landers, a dois pontos de fechar o seu mapa. Cara, que round lindo da GL, eles fecharam o mapa inteiro, deixaram três caras na A, o Chase já tava pronto ali pra punir com a ultimate ali dentro, no céu, e caiu ali, lutando, matando um já, já rasgando mais dois, e sem reação nenhuma pra FURIA, round lindo, lindo, lindo da GL. É bonito e importante, né, um placar que se aproxima da vitória e vai quebrar a economia, imagina, da FURIA, né? Eu acho que a FURIA tem grana ainda, tem dinheiro pra fazer essas compras, se eu não me engano, o QCK tem um teammate, então ele pode dropar, pelo que eu vi o dinheiro eles têm. Agora, a GL tá jogando bem demais, como o Sutecas bem falou, tá fechando o mapa, tá colocando bastante pressão com o DG, com esse chamber dele, né, buscando o jogo na região do meio, a cortina tóxica do FURIA, segurando bastante o domínio da FURIA do meio, né, porque passa, toma o debuff, então tem que tomar cuidado, e principalmente, as jogadinhas do Niang com o Chase na garagem da B, né, eles tão vendo que o Chase, o Niang faz One Way na boca da garagem ali pro time atacante, o Chase vem, tenta pegar uma orb, então ele pode ter o ultimate dele mais cedo, tô gostando muito dessa postura da GameLanders, a gente esperava isso deles no mapa da Split, é um dos melhores, então o melhor mapa deles hoje, em termos de composição e também de sincronia, dá pra ver que a GL sincroniza muito bem nesse mapa, enquanto a FURIA não consegue explorar algumas alternativas pra tentar quebrar eventualmente essa GameLanders, né, eles não tão conseguindo pegar esse primeiro abate muito cedo, né, tem muita pressão da defesa, então rolou um pause agora pra galera tentar conversar e trocar um pouquinho mais de ideia, 11 a 7 até aqui, vamos ver se a FURIA, exatamente, vai ser um armado, vamos ver se a FURIA consegue aí chegar mais próximo do placar. É, realmente tinha bastante dinheiro, ele tem também 3 ultimates, já vem ali lutado o QCK, e a GameLanders se segurando, né, DGzinho tá com a sua ult também, o FURIA ainda a 1 ponto, vamos ver qual que vai ser a ideia agora da FURIA, parece que a tentativa é começar ali com o domínio pelo meio, né, já vê o Mazinho preparando ali seu manto sombrio, QCK buscando contato ali em direção ao céu, mas a GameLanders dessa vez joga bem recuada, né, não teve aqueles avanços, ninguém ali muito próximo ali também na escada ali do céu, e aí o tempo vai passando, a FURIA com calma, né, os 5 juntinhos praticamente de mãos dadas, deixaram apenas o Kalil um pouco mais atrás, marcando o meio, e do outro lado o Vini acabou de gastar também um lobinho, que pega bastante informação pra A, né, então pode manter essa defesa com 3 aqui pra B, com um pouco mais de conforto a equipe da GL, e vem a entrada, o Chase já brilhou dessa posição, opa, streifzinho, QCK viu a posição do Niang, será que eles vão olhar pro Chase agora? Vem o Niang com a paranoia, o primeiro já passou, mas o Chase tá por ali de novo, NDR leva o Niang, Chase, segura o dedo, mas é trocado, a barreira protegeu o Vini, aparece no time perfeito pra levar dois, o Mazinho faz a troca, mas é trocado também, sobra apenas o Kalil que tava pelo meio, 22 segundos do relógio, a Spike no chão, Fuzari tenta marotar, e acerta o time de abertura, encaixa o HS, 12x7, só falta um pra GL. Cara, que round incrível da equipe da GL, quero dar mérito pro Vini, porque a equipe da Fúria, ela faz esse domínio da região do meio, e volta ao Alck, né, então assim, a Fúria consegue ali, um domínio de espaço, tirar a informação da GL, o Vini, ele cachorra a A, e ele ainda joga o pássaro lá pro caminho de rato, pra justamente pegar essa informação, se não tinha ninguém voltando, o que faz com que se mantivesse aquele setup de três jogadores ali no ponto B, olha, não é fake, eles tão indo aí mesmo pro ponto B, continua aí, e dá muito certo, e o Vini ainda chega pra somar, sensacional, XR. A gente viu o detalhe ali, né, da barreira de gelo que protegeu, era pro Chase ter levado dois, né, quem sabe até o terceiro, mas tá lá, o ponto é da GL, e agora a Niang, balança pra cima do Eibon, pode acabar agora, DGzinho, vem ultado, pra levar o Azim, a GameLanders, mostrando que a sua split tá muito forte, muito bem encaixada, muito bem treinada, 5 contra 3, tem ultimate já de defesa no meio ali do Fuzari, fechando com o Poço Pessohento, a Fúria começa a rotacionar, vai ser a tentativa pra B de novo, e aí o Chase, o Chase tá girando, hein, a GameLanders tá achando que é pra A, gasta um Falcão ali agora, o Vini, aí o Chase já fala, ué, não viu ninguém esse Falcão, vai ser pra B mesmo, volta por ali, o Niang tá cravado, segura o dedo, não pega, ele já tira a cara, vai jogar na seriedade, gasta agora, ali a sua Smoke, gasta o TP, olha a posição do Niang, Fuzari aparece bem, Niang de novo, vem pra cima, é o Chase, e quem finaliza, um a um a GameLanders, comemora, empata a série, vamos pro terceiro mapa, precisava vencer a GameLanders, e venceu no seu mapa de escolha, um a um, tudo igual, dramático, vai ficar o final dessa série, entre GameLanders e Fúria, mas, uma série que começou diferente, o ataque, logo no começo, tudo bem, o pistol, quase ali no defuse, né, GameLanders perde, mesmo assim, começou com a GameLanders, conseguindo impor seu ritmo de jogo. Exato, eles começaram muito bem, eu acho que, diferente de como foi o primeiro mapa, esse mapa de escolha da GL, não é uma novidade, eles se sentem muito confortáveis, em jogar a Split, e diferente como foi contra a Loud, e parecido como foi contra a Liberty, eles encaixaram tanto o ataque, quanto a defesa, jogaram bem demais, estão de parabéns, porque assim, agora, o momento psicológico, da partida, é total da GameLanders, porque, não deu chance, para o time da Fúria jogar, eu acho que, até certo ponto, a gente pode citar as composições das equipes, em relação, ao domínio que a GameLanders tinha, com essa Viper do Fuzari, eles conseguiram, de ataque, principalmente, dominar muito a região da rampa, até o QCK, e também, o Kalil, darem um pouco mais de contato, na rampa ali embaixo, junto com o AbleJ, mas, de maneira geral, muito recurso, utilizado de maneira correta, por conta da GameLanders, a gente viu um início muito forte, eles venceram o round do Cristo, o round de bônus, 4x0, e ó, e falo, se não fosse o QCK, do lado da Fúria, eu acho que esse jogo, teria sido até mais espaçado, do lado da GameLanders, porque o QCK, salvou, tranquilamente, uns 3 ou 4 rounds, aí, nessa primeira metade. Enquanto a gente vê, alguns melhores momentos, é complicado, né, Midi, a gente falou, sobre duas comps, muito diferentes, a Fúria demorou, para encaixar na defesa, só no finalzinho, conseguiu ainda virar um 7x5, mas não deu, mesmo assim não deu certo. E Ticha, assim no primeiro mapa, o problema da Gélio, foi controle de mapa, aqui nesse segundo, nessa split, teve de sobra, né, eu acho que somou muito o Niang, junto com o Fuzari, teve muito, muita administração de espaço, tanto do lado defensivo, quanto do lado atacante, e quero também dar mérito para o Vini, cara, que o Vini, ele pegou muita informação, crucial, para manter os setups defensivos, principalmente ali, para mim, foi um jogador super impactante, eu acho que é essa Gélio, que a gente precisa ver mais, por aqui, né, uma Gélio, que é o que o Spocko falou, oscila bastante, mas quando encaixa, é um jogo muito bonito de ver. E deu para ver, né, Sutecas, eu gostei bastante, no final, estava reparando, que a leitura da Game Lander, estava sempre muito boa, um round antes desse, foi aquele que eles entraram B, que a Fúria entrou B, faltando 10 segundos, e tinha 3 jogadores, e depois desse aí, aí eles inverteram para A, então, eu senti que a leitura da Game Lander estava muito boa, eles estavam sempre em 3, no lugar que a Fúria entrar. Eles estavam fechando o mapa muito bem, né, o primeiro round que eles fizeram isso muito bem, foi um que o DGzinho, colocou uma trap do Chamber ali no meio, e aí ele já estava garantindo na mira mesmo, aquela região, tinha um jogador só na B, na A, tinha o Chase já garantindo a região da rampa ali, com a sua ultimate, dois jogadores no Bomb, então eles tinham já a leitura do round inteiro a partir disso, depois em seguida, foi o round em que o Vini buscou a informação com o Cachorro e com a Bang, foi um round fenomenal também, que ele já fez uma rotação rápida, e já conseguiu garantir dois abates ali, muito, muito importantes, que com certeza foi o que garantiu o round, então, esse CT da Game Lander aí, foi, foi, de brilhar os olhos aí. Redondinho, outra coisa também, Spike, já tem números da partida, mas algo que ajuda é ganhar os dois pistols, né, Exato, ele ganhou os dois pistols. E coisa que eles estavam precisando, né, a gente chegou a falar sobre isso, a gente está vendo agora mais números, é engraçado, né, cara, porque esse mapa, assim, é completamente diferente da Ascent, e é a mesma série, né, parece que é outro time jogando o mapa da Split, é um time muito mais coordenado, é um time que tem mais sincronia, mais uma vez, né, o Chase com a Haze aparecendo, jogando bem demais, então, assim, é uma Game Lenders, acho que essa era a Game Lenders, talvez, Tisha, que o time buscava durante toda a fase de grupos, né, Game Lenders que no próprio mapa de escolha, foi extremamente forte, não é, não oscilasse tanto assim, a gente sabe do potencial desse time, dos jogadores, e mostrou mais uma vez, que é um time que tem muita chance de vencer os grandes, porque também é um time muito grande. É, teve aquele 15x13 com a Liberty, né, que foi aquela split muito pegada, mas agora, arrumaram a casa, e colocaram o jogo pra funcionar, e acabaram vencendo, um a um, tá tudo igual, diz uma coisa, vocês tem alguma, eu sou técnica, se eu forçar com você, quando tá naquele freeze time, aqueles primeiros 40 segundos ali do pistol, tem jogador que fica pulando com a faca na mão, fica trocando, tem alguma superstição, alguma coisa que você faz aí? Não, eu fico pulando, às vezes eu fico fazendo um rostinho na parede, eu faço uma facadinha, dois com o botão direito, aí faz um rostinho na parede, e fico correndo pelo mapa também, dá uma ansiedadezinha no pistol ali a mais, mas aí conforme vai rolando o jogo, você vai tranquilizando de novo. Olha o que rolou com a Game Lenders aí, os caras fizeram um ritual para o Spaka, Spike. Exatamente, que beleza, né, jogando do lado aí, que eles gostam de ataque, pedindo uma benção ali pra Spike, ajuda a gente, pelo amor, não deixa desarmar, por favor. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso de novo no terceiro mapa. Será que eles vão repetir isso aí no próximo mapa? Pô, deu certo, né, o pistol? A produção já tem que ficar atenta pra pegar aí, porque pode ser um ritual aí, começando hoje. Os deuses da Spike, exatamente. Se tiver alguém supersticioso no time, com certeza vai fazer de novo. E deu muito certo, né, porque no pistol explodiu, faltando bilhete ali, pra terminar. Então é isso, a gente vai abrir um breve intervalinho, e na volta, terceiro e último mapa dessa série, daqui não passa, Game Lenders 1, Fúria 1, voltamos já já.